Olá Helper, professor Denis na área. Hoje começando uma nova série de vídeos, agora falando sobre integrais. As maravilhosas integrais, as extraordinárias integrais. Então a gente vai começar com um vídeo sobre definição, de onde que vem isso tudo e a gente dá continuidade com os tipos de soluções para integrais definidas, indefinidas, frações parciais. Tem vários tipos de várias formas de você resolver o integral. Então a gente vai estar vendo isso nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, clica no sininho para você ser notificado de quando for sair esses vídeos. E não se esqueça de dar aquele like, deixar seu comentário se o vídeo está bacana, não está bacana e compartilhar com seus amigos. Para ficar melhor para vocês estudarem integrais, eu vou estar disponibilizando uma tabela completa de integrais no link aqui embaixo. Então clica na descrição aí, vê aí na descrição que tem um link para você fazer o download dessa tabela. E aí na hora de você exercitar, você acompanha nessa tabelinha, tá bom? Então, vamos lá! Imagina o seguinte, imagina o seguinte, camarada vive num mundo perfeito. Mundo perfeito, muito mundo bacana, bacana. Mundo perfeito, o que é um mundo perfeito? É um mundo que não tem Facebook nem WhatsApp. O cara tem tempo, a mulher não fica pegando no pé dele porque ele curtiu ou compartilhou. Ele não fica pegando no pé da mulher porque a mulher foi comprar, gastar dinheiro com cartão de crédito. Ela foi torrar o cartão de crédito lá no shopping, ele não fica controlando porque ele recebe mensagem. Então, é um mundo perfeito. O cara está tranquilão, a mulher tranquilão, está todo mundo feliz. Nesse mundo perfeito, as pessoas têm tempo. Tempo para inventar coisas como essa que eu vou falar, como integrais. Então, o camarada tinha tempo. E com o tempo livre dele, ele pegou e olhou para uma função, para um gráfico bacana desse aqui, esse aqui de cima. O gráfico está em preto, eixo x em azul, eixo f de x em vermelho, tá bom? Ele estava felizão lá, estava felizão com esse gráfico. Ele falou, puta, estou com tempo, eu queria calcular a área de baixo desse gráfico, desde essa linha verde até essa linha laranja. Como será que eu calculo essa área? Isso que o camarada pensou, você acredita? O cara tinha tempo, e esse tinha tempo para caramba. Então, ele falou, meu, vou ver como que eu faço para calcular essa área. Vou só dar uma ajeitadinha aqui, que está um pouco diferente do outro. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Isso. Como que eu faço para calcular essa área de baixo desse gráfico preto entre esses dois pontos? Ele falou, puxa, não sei, não sei. Como que eu vou fazer? Ele falou, não sei, não sei. Aí, ele falou, bom, já que eu não sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso aqui em retângulos, porque eu sei como calcula a área de um retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo, você multiplica a base vezes a altura. Então, a área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Certo? É assim que eu calculo essa área. Ele falou, vou fazer a mesma coisa, vai que dá certo, né? Então, ele pegou e dividiu. Pegou o que veio dividindo, ó. Ah, vou dividir em dois retângulos, ó. Esse e esse. Poxa, se eu calcular essa área desse retângulo, mais essa área desse retângulo, eu vou ter uma área próxima, aproximadamente a área real. Só que vai estar sobrando uns espaços aqui, vai faltar uns espaços, certo? Vai faltar isso aqui. Vai ficar próximo, mas vai ter um próximo bem ruizinho. Poxa, bom, olha, beleza. Se eu dividir em dois retângulos, não ficou legal. Mas será que se eu dividir em mais retângulos, vai dar certo? Então, vou dividir em outros, em mais retângulos. Pegou e dividiu em mais retângulos. Quando ele dividiu em mais retângulos, ele percebeu que essa parte em vermelho do gráfico de cima tinha sido bem menor no de baixo. Bem menor, ó. Olha a diferença do de cima pro de baixo. Poxa, parece que ficou mais aproximado ainda, né? Mais próximo, tá mais, olha que bacana. Tô chegando onde eu quero, tô indo, tô caminhando certo. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha a ideia que o mano teve. Ele falou, vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse retângulo numa largura. Sabe essa base aqui, ó, Bzinho, ó. Vou só voltar um step, ó. Lembrando que pra calcular a área é base vezes altura. Então, se ele quisesse essa área, ele calculava essa basezinha vezes altura. Mais a basezinha do lado, vezes altura. Mais a basezinha do outro, vezes altura. Mais a basezinha, vezes altura. E aí, ele teria essa área, tá? Lembrando isso aí. Então, ele pegou e falou o seguinte. Fez o seguinte. Falou, vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir a largura desse retângulo com uma... fino, muito fino. A largura dele vai ser finérrima. Tão finérrima que eu vou chamar ela de... DX. É um pedacinho muito pequeno de X. Muito, muito, muito próximo de zero, mas... Não é zero. Ok. Dividi nesse retângulozinho bem fininho. E se eu multiplicar ele por essa altura... Quem quer essa altura? Ah, essa altura é onde está o gráfico. Então, aqui é o ponto F de X. Ah, legal. Então, você multiplicou F de X... Pelo DX. E se você multiplicar isso por isso, você tem a área desse fiozinho. Concorda comigo? Tem a área desse fiozinho. Mas se eu pegar a área desse fiozinho e juntar com a área do fiozinho do lado, com outro fiozinho, 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 todos os fiozinhos aqui, e somar eles, Desde o ponto A até o ponto B, eu vou conseguir a área perfeita de baixo do gráfico. Porque não vai sobrar nenhum espacinho em vermelho. Nenhum, nenhum. Se eu colocar aqui, um fiozinho do lado do outro, um do lado do outro, do lado do outro, aqui eu não vou conseguir, só se eu pintasse, certo? Você ia ver que não ia ter espaço nenhum. Aqui em cima, não tem nenhum espaço. Nenhum espaço. E aí vai ficar exatamente a área de baixo desse gráfico. Desde o A até o B. Esse símbolo bonitão, que parece um S aqui, nós chamamos de integral. Esse é o símbolo da integral. Então se você observar, a integral é uma soma, ela é uma soma de várias multiplicações. Desde o A até o B. Eu estou somando várias áreas pequenininhas, desde o A até o B. E se eu somar todas essas áreas, eu tenho a área de baixo do meu gráfico. É isso que o camarada descobriu tempos atrás lá. Sem fazer nada, felizão. E está super feliz. Professor, então quer dizer que se eu calcular a área... Se eu calcular uma integral, eu estou calculando a área de baixo de um gráfico? Sim, a gente vai ver exercício desse tipo. Se você calcular a integral de uma função, você vai estar calculando a área de baixo desse gráfico. Tá ok? Agora, a gente tem dois tipos de integrais. A gente tem a integral definida e a integral indefinida. Integral definida. A integral definida, eu defino onde começa e onde termina. Que é esse caso aqui. Começou no A e foi até o B. E a gente vai ver também as integrais indefinidas. As integrais indefinidas, elas não são definidas onde começa e onde termina. Eu não sei onde vai iniciar e onde vai terminar. Tá ok? A gente vai estar vendo esses dois tipos de integrais. Tá ok? Então, a integral, ela é uma soma de várias multiplicaçõezinhas. Eu calculo a área de baixo de um gráfico quando eu calculo uma integral. E eu tenho o tipo de integral definida e indefinida. Certo? Professor, e qual a relação de integral com derivada? Integral é justamente o oposto de uma derivada. Se eu integrar uma função e chegar no resultado, se eu quero saber se o resultado está certo, é só eu derivar ele. Eu derivar, eu tenho que chegar no que eu integrei. Um é o contrário do outro. Mas por que, professor? Pelo seguinte, meu querido. Pelo seguinte, ó. Vou apagar aqui, ó. Pelo seguinte. A derivada, ela é a divisão de um pedacinho da sua função por x. Isso é derivada. Tá? Que a gente também chama de dy dx. Isso aqui é derivada. Derivada de divisão. Divisão. Integral. Ah, integral é uma multiplicação. Estou multiplicando e estou dividindo. Uma operação é inversa à outra. Um é o contrário do outro. Essa é a relação entre derivadas e integrais. Para ficar melhor para vocês estudarem integrais, eu vou estar disponibilizando uma tabela completa de integrais no link aqui embaixo. Tá bom? Então clica na descrição aí. Vê aí na descrição que tem um link para você fazer o download dessa tabela. E aí na hora de você exercitar, você acompanha nessa tabelinha. Tá bom? Então esse é o nosso conteúdo de introdução de integrais. Continua acompanhando os próximos vídeos que tem muito mais informações de cálculo para vocês. Um grande abraço. E aí na descrição? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto